UUUUUUUU Tá, eu volto a gravar Olá, ser humano Não Nossa, cada corte na gravação volta lá Tem um olá ser humano Tá, posso iniciar o cronômetro? Tarei, eu tô com o mesmo bicho Vocês estão se escondendo já? Eu já tô Tá bem, tá bem Agora vai ser mais difícil se esconder, né? Sim Vamos ver como vai ser Vamo ver Ok Spawnou? Pronto, spawnei Ok, iniciei Tá Vamos ver Não vejo nada a distância ainda Achei Avertou Tá, tá, agora Em minha defesa Esse esconderijo tão ruim De noite tava muito camuflado Só que de cor de dinheiro É que eu pensei que era um esconderijo Daí eu já fui verificar Tá, e agora? Agora me ache Tá, não tem como eu confundir vocês dois agora É, olha isso Eu fui direto ali Foi engraçado Eu só ouvi o grito Mano, eu nem vi que tinha um bicho ali Realmente eu sabia que era um pinheiro Que era bom de se esconder Será que alguém se escondeu ali? Mano, eu com um telho gigantesco ali Não, mas tava bem escondido Ah, eu vi Eu vi Eu vi Ah não Por que sempre que tem alguém jogando de teia Ele tem que ficar gritando Grito irritante Tá, pare Nossa, ela foi rápida e se escondeu de novo Mas eu vi Eu vi Ela viu eu cinza Igual uma pedra Não Eu fiz uma silhueta Não, minha silhueta não Deixa ela em paz Meu Deus O que? Nada, eu sei onde a Lone tá Eu vi ela Sabe? Sim Não sabe É porque eu sei de uma coisa muito curiosa desse mapa Mas eu não vou Se eu falar alguma coisa que dê sugestão aí A Dani já vai sacar Eu acho Não, pare Já deu uma ideia Pare de usar palavras É alguma coisa curiosa sobre o mapa Eu vi Eu vi Corre, corre, corre Não Cadê? Cadê? Pra onde você foi? Meu Deus Não Ai, não Que isso? Não Não vale Eu pisei no negócio ali Eu não posso morrer Eu não posso morrer Não, não Tá, tá Não, não Tô sangrando Ok Ah, não pisou na coisa Enquanto isso A Lone fugiu de novo Olha que galimimo sortudo Mano, a Dani Não vou nem falar nada Que quieto Eu vou nem falar nada Foi lindo Tu viu lá de novo Esse foi o maior olé Que eu já vi na minha vida O maior o quê? Olé Olé? Olé O futebol de Ible Neymar Junior Está escurecendo Isso é uma comemoração? Deixa eu ver na transição da Lone Quanto tempo falta Um minuto e dez segundos Vamos lá, tempo passe Vamos, passe tempo Alguém, por favor Abre um pacote Daquelas bolachinhas E coma tudo Pro tempo passado Como assim bolachinha? Ah, passa tempo Nossa, que saudade De comer aqui Do nada Despertei em vontade De todo mundo De comer bolacha Falta 40 segundos 40 segundos Isso, o Luke Coma mais bolachas Não, não Eu teria degustando As bolachinhas Eu teria Ele saindo correndo Espera, o que é isso? Mano, entrou um outro player Ah, não Eu vou bater Não, não Ah, não Ele saiu Ah, saiu Ufa, ufa Que bom que ele saiu Porque eu estava indo Na direção dele Com tudo Com o meu tempo Não ia Não ia fazer muita diferença Eu ia matar ele no spawn Violentamente Eu vi uma coisa Peguei, peguei Ah, não Eu estou preso Mas eu peguei Eu peguei Acabou o tempo agora Agora? Nossa, essa partida foi Não, ele acabou Antes de eu chegar em ti Não, não Tu ganhou Ganhei? Tu ganhou Acertou Eu achei Nossa, eu achei Que tinha passado o tempo Bem antes de eu pegar Olha o meu tempo Olha que som grosso Realmente Um bichinho Pequeninho Olá, gente O tapinha O tapinha Olá Sai 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 inseto Sai de minhas terras As duas carcaças Ali agora Tá, Lone Gire a roleta de novo Vai lá, roletinha Isso foi muito épico Sim Agora vai ser A Lone Finalmente Ai Pegar um velhinho Vamos ver o que tem De carnívoro Não pega um filhote Lone Tá, ok Eu não sei se eu escolhi Um bom Mas vai ser isso Pera aí Não me falam ainda Lone Eu vou esperar vocês Carinho no sinal Foi muito divertido Dessa partida Eu só Eu só observando Ali Emoji de diabo Roxo rindo Mano, que partida Acirrada Acirrada Ok, eu meio que Tô pronto já Tá, eu vou Eu já peguei meu bicho aqui Eu não esponhei ainda Tá, esponhei agora Deixa eu Vou me posicionar em algum lugar Vá, se esconda Não fale onde eu tô Tá, Dani Eu nem vi tô lendo Ele falou onde eu tô Pode falar onde ele tá Fala não Fale, Dani Denuncie Denuncie A credo parece que eu cometi um crime Denuncie ele Ah, eu ainda tenho o cartazinho de Luke procurado Na influência Ah Vou ver se eu encontro Já vi o que a Lone é aqui Ou melhor já ouvi Sim, eu não nasci Lone? Eu? Ah A Lone é a caçadora Meu Deus Ai, que susto Jade Desculpa, gente Meu cérebro Aqui é a Jade Como é que ela entrou no jogo? Tá bom, não É que ela tava dormindo na minha cama Eu mandei o fato pra você Só que ela Ela saiu Ela levantou Eu não vi que ela levantou Daí eu tinha Eu tinha bugado ali Com a coisa que eu Esqueci quem que ia caçar E sei lá o que Daí eu Daí eu fiquei meio Confusa Daí eu vi a Jade Ali no chão se mexendo Me assustei Peraí, gente Eu vou abrir a porta pra ela Desculpa Ok Socorro Só uma Jade Jogando de Rex Ou tem cara De quem jogaria de Rex Uma eternidade depois Eu Eu acho que eu Que que é aquilo ali? São dois bichos mortos Por um teres dinossauro? Eu não sei É, eu acho que eu Achei o meu cérebro No caminho Mas eu ainda Tô tentando colocar No lugar Sim, sim São dois São um Um herreira Sauri Um galimimo Destroçados no chão Nossa, quem te fez isso? Foi um peru gigante Por quê? Um peru gigante Que dá tapinhas Com unhas longas Nossa, as carcaças Ficaram bonitinhas Nessa vez Geralmente fica tudo bugado As carcaças não devem E aí, Dani Já tá pronta Pra poder spawnar? Pra Lone Pra poder spawnar? Tá Meu Deus Céu Que deu na minha cabeça Tá, 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 tá Ok Eu Olá, ser humano Eu estou pronta Olá, ser humano Eu estou pronta Estou pronta Prazer de efeito Tá, posso nascer então? Pode, pode, pode Eu vou nascer E vou dar um papo No cronô Não é traçagem Esse é a Lone É, eu tô vendo ela de longe Tá me vendo, é? Sim Eu acho que eu sei O que que ela é Eu acho que eu sei Sou no caçou no caçou Medo 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 Ela acertou Isso significa que ela ganhou Acertou, sim Estou sangrando É, que vingança horrível Eu fico aqui? Não vou fazer toda a diferença Se eu ficar aqui, né? É, acho que não Acho que ela não vai me confundir contigo Que bonitinho Até ver se eu Filmo melhor isso Ela vai o Driosauro Cameraman Cameradino Ela tá de Austro Raptor Sim, eu vi Bonito Astronauta 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 Tu tá rindo do astronauta? Ah, tá Verdade Pode estar acontecendo Alguma coisa aí Verdade Ah, já vi O que tá acontecendo Meu Drios Se alongando Casualmente Ah, olha lá Aqui sou eu, tá Lone Sou eu Não vale Não é o Alva Essa coisa pulando Não é o Alva Ok Por que tu tá rindo tanto? Não tá nem acontecendo nada Pra mim tá Tá um show de emoções aqui Pode ser engraçado Mas tá tudo parado Olha lá o Alva Olha lá o Alva Qual vai ser o destino do Alva Se ele cair e morrer Então significa que ele ganhou Porque não foi o Alva Que matou Tá Tá vivo Tá vivo Ai droga Prendi na piscina Ele subiu de novo É um cabrito A estratégia Até aqui Eu só vi ele caindo E a Lone caindo Eu 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 tô sem estravina Eu tô sem estravina Eu só recuto porra de Eu acho que eu já peguei Esse bicho pra você Ele tem esse mina ruim Pelo menos comparado Eu também não parei Um segundo de correr Imagina se tem uma Plataforma aqui Que recupera estamina O Alva Avando Avavando O Alva Nossa mas que Que Alva mais Espalhafatoso Foi todo um Escândalo Um show Meu Deus Mano Vocês não levam dano Ai Não O meu não Que eu acho que ele tem pena Agora o dele O meu tem pena Pelo visto não Ele cai Ele dá uma Uma nadada Muito rápida Olha ele Mano Olha isso É muito rápido Que dor Tô sem estravina Eu vou ver Transmissão da Lime Pra ver o tempo Pra deixar os dois mais nervosos Não Pra deixar o mais feliz Segundo Três Dois Um Foi Vem cá Vocês não ouvem o apito Tô ouvindo agora Agora Tá ouvindo? Sim Agora eu vi Tá ouvindo na transmissão Tá Cadê Eu saí Matei a loja Ah eu não vi Quer dizer Apareceu na gravação Ao longe né Mas Apareceu na gravação Da noite Eu vou vingá-la Fuja Fuja Errei Eu vou errar Eu vou morrer De forma muito Boba Eu tô tela Dois Tela 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 Alguma tela Muito ruim Cheio de sangue Morri Mano eu fiquei tela quase Quase Tela péssima Ele não sangra? Não É o drill da sangrametria engraçado Ele bica Mano se a lua não tivesse com estamina Ela ia me pegar Mas Eu passei lá toda no início Que eu não parava de correr E agora? Eu vou girar a roleta Ai 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 Que que aconteceu ai Eu só imitei o ai ai dele Quer dizer Misturei com duas vezes Mas é um ai ai Posso girar a roleta gente? Sim 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 Caçar A Dani Estou ouvindo passos pesados Ah então pelo menos A roleta não segue o padrão Não não Tô ouvindo passos Peraí Que? Eu de novo? Sim Ah tá Tô ouvindo um negócio Tô ouvindo barulhos pesados Ah é um trike Tem um trike aqui Ah não Outro aí É urgente Não Expulsa Consiga os direitos de ADM Dos servidores Mano Será que Será que A gente não consegue Criar um server Do FMAT Eu já tentei Eu não consegui Eu peço umas lembranças Como é que a gente vai falar Por favor Sai estamos fazendo uma coisa Ah A gente pode falar Ah ele saiu Ele saiu Ah Não quer dizer Ele ainda tá no server Só que ele respondeu Ah Então ele não saiu Please remove you Daqui Pronto Remove Remova sim Remove you Daqui Ele ainda tá no server E ele pegou um Anki Ah não Fala assim Somos youtubers Extremamente famosos E vamos te prender Ah eu posso participar Não Sai daqui Eu tô ouvindo um monte de passos Eu vou soltar a gaia Soltar a gaia O que que ele tá fazendo um monte de passos pesados O que que tá acontecendo É o Anki É o Anki Ele tá Mas tu tá aí também Tu tá brincando com ele Tô tinha Brincando Eu tô tentando ignorar ele Mas ele tá me perseguindo Junk Ah Lutas Eu vou ajudar Ai ele bate com o rabo É Nossa conseguiu Parabéns Agora ele tá sangrando Nossa que milagre Um pet também Nossa parece o final do rugido do Godzilla Voltei E aí O que que aconteceu Tem um Anki Feioso A gente tá Matem Brincando com o carinha aqui Que resolveu entrar Matem É o estólio de Lofossauro E eu consegui mordê-lo Sem morrer Pera Eu tô gravando ainda Esqueci de interromper Acho que eu acertei Um é Um pra ti também Cara Eu entrei de qualquer coisa O que que eu faço O que que a gente faz mano Pera aí Eu vou resolver Resolver Matar ele Mas ele vai voltar contra o bicho Vai pra outra Ele foi Ele saiu Saiu Não Não saiu Boomerang Lixeiras O nome dele Que isso Lixeiras Boomerang Boomerang Lixeiras E foi assim Que a nossa brincadeira No The Ice Acabou Por causa do Boomerang Lixeiras Ah esse barulho Que pode estar no fundo É água pingando No ar condicionado Depois vai estar chovendo De novo aqui Socorro Medo Mas enfim A gente tentou Falar com ele E ele não respondia E ele só ficou Andando por aí De porta saura Ali né Ele pegou vários Bichos fortes né E conforme A gente ia matando ele Ele vinha com o bicho mais forte Mas enfim Resumindo Ele não respondia Não teve muito o que fazer Então a gente resolveu Sair do server Tentar achar outro A gente tentou a sorte A gente até tentou ver Se ele tinha saído daquele Mas a gente não conseguiu Nenhuma dessas ideias Os servers não carregavam Mais pra gente Praticamente Só parecia coisa da China E às vezes não aparecia nada E como a gente tava Perdendo tanto tempo Sem carregar as coisas A gente decidiu Sair logo do jogo Pra não perder mais tempo É pra produção Problemas técnicos E fomos pro outro jogo Fomos pro Draconia E eu pretendo fazer Um vídeo disso também Então aguardem Então é isso Eu espero que tenham gostado Muito obrigada por assistir Até o próximo vídeo E aí